A mudança climática afeta todas as pessoas, direta ou indiretamente. Você pode estar sentindo os impactos, como temperaturas extremas em sua cidade, ou acompanhando notícias sobre secas e incêndios pelo Brasil e o mundo. Sabemos que transformar essa realidade pode parecer algo distante, como se apenas governos e grandes empresas tivessem o poder de fazer algo a respeito. Mas, isso não passa de um engano. Você tem o poder de influenciar e pressionar esses agentes a adotarem táticas mais sustentáveis. Você também pode optar por alternativas comprometidas com o bem-estar do nosso planeta, informar amizades e familiares sobre o tema, repensar o seu consumo e se juntar à campanha Ambição Climática da ONU. Não desista! A humanidade e o planeta Terra precisam de você. Saiba mais e faça a sua parte. Visite a página da ONU Brasil.